Que Goiânia é a capital nacional do sertanejo, isso todo mundo sabe. Grandes duplas saíram daqui, inclusive cantores de outros estados ou até mesmo de outros países vêm para Goiânia para começar a carreira ou para lançar algum sucesso. Mas se você é de casa ou de outro estado ou do interior de Goiás, resolve tirar o dia para ir conhecer a origem do sertanejo, conhecer na fonte um local onde você possa fazer uma foto, uma selfie, para falar que está na capital sertaneja. Você iria onde? Em lugar nenhum, não tem lugar para ir. Não tem um museu? Não tem. Um local onde tem foto do Leandro Leonardo, do Zé Ticamarca e do Luciano? Não, não existe isso aqui em Goiânia não. Pois é, mas essa realidade pode mudar. Existe um projeto da AGTU, Agência Goiana de Turismo, Eventos e Lazer, sabe para quê? Para criar uma calçada da fama. Tipo essa, imagina, você que vem aqui a Goiânia para poder conhecer a calçada, onde tem lá as mãos de Zé Ticamarca e do Luciano, a assinatura. Imagina uma homenagem a Cristiano Araújo, a Leandro e Leonardo. Pensa, o que você acha dessa ideia? É legal valorizar a nossa cultura, a nossa música regional, é bacana. A pecuária acontece quantas vezes ao ano? Uma. Aquele festival sertanejo gigante acontece quantas vezes ao ano? Uma também. E o resto do ano? Fica à mercê, né? Então quem vem para Goiás não vai achar nada. É verdade, talvez você ache e encontre até em outros lugares que não é tão referente assim, né? Sabe onde o povo vai? O povo vai no túmulo do Leandro, no túmulo do Cristiano Araújo, porque é um local onde as pessoas se sentem próximos a eles. Mas nem todo mundo gosta de cemitério. Para você ver, né? Então está faltando a calçada da fama mesmo? Está faltando, onde vai ser? Boa pergunta. Onde vai ser essa calçada? Podia ser aqui, né? Olha que chique. Bem que podia, né? Aqui na Avenida Goiás. É, na Goiás, Conhanguera. O ponto do centro de Goiânia. Tinha que ser? Tinha que ser. Talvez muita gente vai pensar assim, mas com tantos outros projetos para fazer, por que um desses? Porque turismo também rende dinheiro, né não? É, rende muito dinheiro e dá mais renda para o estado também, né? Falou tudo. O que é o seu sertanejo que o senhor acha que merece estar nessa calçada? Ah, tem vários aí. Qual? Tem o Leonardo, né? Esse merece. Tem o José de Camargo Luciano. Merece também. E muitos aí, porque a gente esquece do nome, né? Mas a gente sabe que são bons. O sertanejo, a música do sertanejo é o principal, né? A raiz do Goiás. Gosta de música? Lógico. Que música você gosta? Gosto do Amado Batista. Ah, Amado Batista. Se a gente for fazer uma calçada da fama aqui de Goiás, o sertanejo, ele tem que ser o primeiro? Lógico. É o primeiro que tem o nome dele. Amado Batista, Bruno Marrone. Ih, Bruno Marrone. É isso aí. Então vamos lá, vamos fazer uma escala. O primeiro da lista que tem que ser quem? Tem o Amado Batista. Segundo. Bruno Marrone. Terceiro. José de Camargo. Quarto. Sintãozinho Chororó. Ainda é daqui não? É do Paraná, né não? Não, mas precisa. Precisa. Passou por aqui? Passou por aqui. Quem mais? E o nosso grande famoso Leandro. Adoro. O primeiro homenageado era Jorge Matheus. Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Quem mais? Tem música, mas agora na mente... Sumiu. Eu nasci pra ouvir música e todas as músicas não é todas que eu gosto, mas tem umas que eu acho boas. Então tá, põe também Jorge Matheus na lista aí. Quem que a senhora queria lá na calçada da fama? Creio que sim, em Goiânia, na terra do sertanejo, é conhecida sim. Tirando evento, música, bar, show, tudo. O que que tem de sertanejo aqui pra gente ir lá tirar uma foto? Precisa ter medo não, gata. Não tem nada. Não tem nada. Acredita? Na terra do sertanejo não tem nada. Não. E hoje? Estou estando bem. Só que o povo tá achando pouco colocar só cantor sertanejo. Tem muito sertanejo aí disfarçado de outras profissões que o povo tá falando que tem que colocar também. A senhora queria ver quem nessa calçada da fama? O Leonardo, o Zezé, sim. Mas se tiver outros também em Goiás que possam chegar até lá, como o Aloares, que é um dos pioneiros lá do Goiânia Urgente. A senhora conhece ele há muito tempo, né? De muitos anos, quando ele ainda tinha cabelo. Ele merece ir lá para a calçada da fama? Com certeza. Conhecemos ele há muitos anos. É uma mãe de quase 30 anos. É mesmo? Mais 30 anos. O que o senhor acha que tinha que ir para essa calçada da fama? Olha, principalmente você, né? Olhando nos seus olhos. Pagando 10 contos para ele falar. Agora, agora tem muita gente bonita aí que devia estar também, né? Tem, por exemplo. Uai, a minha amiga Silvia Alves, coloca ela. Aquela ali não tem saída. Tem que pôr. Tem que pôr ela. E aí, Leonardo, Leonardo, Zé de Camargo, isso aí fica para os restores. Mas vocês são os principais. Eita, nós. Olha, Getú, vai ter que pôr nós lá junto, viu? Pois é, o pessoal vive tirando foto comigo. Será que eu mereço estar nessa calçada da fama? Apesar de não cantar nada, você deu risada. Você gasta demais, amiga. Eu estou pagando 10 reais, viu? Depois nós acertamos. Mentira, não. Olha só. Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Vamos fazer um teste como é que seria colocar as mãos nas calçadas da fama da Rita? Tchau.